Aê, tá ligado né? DJ Swatch, MCAK Olha só, mais que atrevidas ideias Dessa novinha na responsiva o chamar Fica o, fez conversinha Falou pra todas as meninas que ela vai me segurar Só que eu já tô acostumado e sabia que ia rolar Falou que a misculacha, mas agora eu vou explanar Tu vai se apaixonar, tu vai se apaixonar Todas que pagou de brava, não para de me ligar Tu vai se apaixonar, tu vai se apaixonar Todas que pagou de brava, não para de me ligar Tu vai se apaixonar, tu vai se apaixonar Todas que pagou de brava, não para de me ligar Dessa novinha na responsiva o chamar Fica o, fez conversinha Falou pra todas as meninas que ela vai me segurar Só que eu já tô em sabia Falou que a misculacha, mas agora eu vou explanar Tu vai se apaixonar Todas que pagou de brava, não para de me ligar PH Shake é o foco da espiranha, porra Muito querido, muito querido